Tem alguém aqui? Tem. Tem alguém aqui? Tem. Tem. É isso aí pessoal, muito boa noite. Olha, a gente tem até visitantes, amigos. Divulgou o canal de vocês? Canal Jonathan Biazon. Jonathan Biazon, a gente vai deixar também na inscrição. Certo? Estamos aqui com o reverendo Fábio, o reverendo Tom que vos fala, a reverenda Marlene, né? Todos os meninos da produção, Thiago, Sormani, o Dani. O objetivo do canal, do Paranormalizando, pessoal, é não só mostrar o fenômeno paranormal, mas de alguma maneira a gente trabalhar para que as eventuais consciências, elas sejam conduzidas para a luz. A gente fez todo um movimento de respeito aos eventuais guardiões. O que as pessoas não sabem é que um cemitério, não importa se ele foi abandonado ou não. A última pessoa que foi enterrada nesse cemitério consta que foi há 45, 50 anos atrás. Um portal, ele exatamente, ele é guardado, são chamados espíritos, muitas vezes as pessoas falam de espíritos mal-assombrados, mas não são espíritos mal-assombrados. São guardiões que tem que assustar a pessoa exatamente com esse objetivo. Assusta pra quê? Pra justamente conduzir a pessoa pra fora do local, porque é um local sagrado. Pra dar uma assustada e falar, fica nesse mundo que você tá aí, que você tem coisa pra viver. Entende? Então, com muito respeito, estamos na porta do cemitério. Podem ver. De pisar. Graças a Deus, polaridade super positiva da consciência que tá se manifestando nesse momento. Azul. Normalmente ele acusa em vermelho quando é uma energia mais densa, não significa que seja uma energia ruim. Tá? Significa que são pessoas com ciências mais densas, mais apegadas à matéria. Com licença, com muito respeito. O pedestal que a Marlene tá usando é um pedestal feito no norte da Índia, com um azeite específico de um fruto extraído somente na Ásia, numa combinação de pedras, aonde ele dá uma rodopiadinha. Olha, já tá acusando a presença. Certo? Agora, energias mais densas mesmo. Eventualmente, eventualmente, ó, sem parar. Ok? Olha aqui, ó. Pra vocês verem como o processo, a eficácia, ela é tranquila. A vareta tá acusando... A vareta tá acusando um campo eletromagnético que o Spirit Box está acusando ao mesmo tempo. Porque a vareta, o que que ela faz? Ela rodopia na procura de uma força de campo eletromagnético. Esse é o Cruzeiro das Almas. Num solo santo, gente. Aqui, ó. Em seu local, a gente vai observar que tem muitos restos aqui de pólvora. Que é chamado de fundanga, nas tradições afro-brasileiras. Então, é um instrumento usado pra purificação, pra limpezas perispirituais, né? Tem alguém aqui? Acho que seria a hora de ligar, Dom. Vamos... Vamos antes... Pra um local, porque o que que acontece? Essa aqui, tá tudo ok. A temperatura realmente tá dando uma descida. Senhoras. Dom, Dom, Dom. Ali. Por quê? Tem jovem. Tem alguém aqui? Lucas. Lucas. Alguém quer conversar? Tem. Tem alguém aqui? Tem. Tem. Você quer dar o seu nome? O seu nome? É o André que tá aqui? Estou. Lucas. Lucas. São muitos aqui? Não. 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 O cara tá ficando legal. Lucas, sou eu. Você quer conversar? Você quer conversar? Quero. Quero. Como é que a gente pode fazer pra ajudar vocês? Por nós. Bora por nós. Você entendeu como é que ele pega? A gente tem que ter esse ouvido. Essa combinação. Tem alguém aqui? Tem. Tem. O que que a gente pode fazer? Índio. Índio? Índio. Malão é índio. Índio. Tem um índio aqui? Deixa. Quem falou índio? Deixa eu pegar. Né? Meu beijinho. O índio pra conduzir vocês? Louva a Deus tá aqui? A gente pode fazer algo? Se eu louvar a Deus conduzir vocês? O índio conduzir vocês? Será que essa mulher que tá aqui... É a senhora que está aqui? Sim. 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 O garotinho é seu filho? Sim. Sim. Como que a gente pode fazer? Morar. 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 Morar? Tem mais alguma coisa que a gente possa fazer? Seu nome era Sida? Aparecida? André? Sida? O índio? O índio? O índio tá aqui? Índio? O índio tá aqui? Índio? Índio. Tá. Tá. Que bom. Vocês ouviram isso também? E vocês vão ser conduzidos pra luz com o índio? Vivo. Missa. Missa? A gente pode rezar pela Aparecida, pelo André? Com o índio? Sim. Podemos? Alvo a presente? Sim. Sim. Aparecida, você aceita essa vela como um sinal da nossa oração para que você vá para a luz? Sim. Eu vi. Aqui, ó. Um resto de cabelo. Esse é o seu sete pacadas. É Xux. Tem algum guardião aqui? Tem. Pessoal, tentamos alguns contatos. Tem algumas coisas interessantes. Vocês acompanharam aí no vídeo. André, Aparecida, Dudu e Biel. Esses quatro nomes foram realmente muito nítidos, como vocês perceberam aí no vídeo. Mas o que eu percebi aqui é que a atividade é intensa. Mas muito menos do que a gente imaginava. E talvez por ser um cemitério já até conhecido, né? De alguns pesquisadores. Ele já... Já não é mais um enigma, na verdade. Não é um mistério. Não tem muita extração de contato. Tem presença. Mas não é tanto quanto a gente imaginou que fosse. E é como se fosse um lugar já descortinado de mistério. O sabor de portal existe, mas não é tão... Não é tão aberto ou com tanta gente necessitada de conversa, de uma fala. Tanto que eu não sei vocês aqui, a equipe. Eu não senti nenhuma energia nociva em momento algum. Não. Vocês sentiram? Não. Não. Só a intensidade. Só a intensidade eletromagnética. Mas alguém se sentiu uma sensação de ameaça? Nada. Zero bala. Zero. Por favor, se inscrevam no canal. Deem sugestões. A gente vai entrar em muitos lugares. E a questão não é a gente só contar com um aparelho. A questão também é contar com o parapsiquismo. A gente está fazendo várias adaptações para a gente prospectar o que for possível para vocês, para mostrar que a consciência é eterna e que existe contato. Algum tipo de contato existe, como vocês perceberam. Alguns lugares mais intensos, outros menos. Está certo? O importante é que a gente está aí na liga. Quero agradecer de forma muito especial. Cadê o Jonathan? Opa. Jonathan. Fala mais uma vez para o pessoal, Jonathan. Quem quiser te seguir, te achar no YouTube. Canal no YouTube. Jonathan Biazon. Se inscreve no canal, ativa o sininho lá. Manda umas sugestões de vídeo para a gente lá. E ó, a turma aqui é da hora, hein? Gostei muito, hein? E no Instagram, quem quiser te achar, meu irmão? Está como BiazonJonathan. BiazonJonathan. Bom, arroba ParanormalizandoOficial, arroba RiveridoLucasOficial. Reverendo a Marlene Oficial, reverendo o Fábio Oficial, reverendo o Tom Oficial, reverendo o Nelson Oficial. Enfim, anglicanos das almas benditas, a gente quer fazer algo que ultrapassa os limites superficiais do entretenimento. Fazer algo sério. Então, o que pode ser obtido, a gente está trazendo para vocês. Fora disso, a gente também não vai inventar. Enfim, está certo? Mas valeu, valeu. Foi uma ótima experiência. E desmistificou muito aquela sensação de pânico, de pavor que um cemitério traria no meio da noite, né, gente? Foi uma experiência de uma paz muito profunda. É isso. Paz, amor e bem.